O acidente aconteceu por volta da 1h da tarde neste ponto da PR-493, próximo à comunidade Vila Bonita. A colisão foi entre este automóvel Celta e esta motocicleta Twister. Com a força do impacto, o motociclista e a garupa sofreram ferimentos. Eles foram socorridos por uma equipe do SAMU e encaminhados a casa hospitalar em Pato Branco. O motorista e os passageiros do automóvel não sofreram ferimentos.